Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 Estudando nas revistas da CPAD com o tema O caráter do cristão Moldado pela palavra de Deus e provado como ouro O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Einaldo Renovato de Lima Que é pastor-presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte Hoje estaremos estudando a lição de número 7 com o título Ruth, uma mulher digna de confiança Como estamos estudando, durante este trimestre você pode perceber Que nós estamos estudando sobre o caráter cristão E para estudarmos sobre caráter cristão Nós estamos estudando o caráter de diversos personagens bíblicos Diversas pessoas que estão registradas na Bíblia E dentro do caráter de cada uma dessas pessoas Nós estamos destacando o que havia de melhor Então nós estamos pegando aí uma qualidade Que se destaca na personalidade de cada uma dessas pessoas Para nós aproveitarmos em nossa própria vida E na prática de vida cristã No nosso dia a dia Então nós estivemos aprendendo com vários personagens Então aprendemos aí com Abel Aprendemos aí com Melquisedeque Aprendemos com Isaac Aprendemos com Jacó Aprendemos com Jodutas E hoje então nós vamos aprender um pouco aí com Ruth Talvez você diz Ah, mas aprender com uma mulher Que nem israelita era Uma moabita Mas veja bem Nós podemos aprender com pessoas Que não eram crentes E se tornaram crentes Nós podemos aprender muita coisa com essas pessoas Nós podemos aprender até com pessoas Que não são crentes Quantas pessoas nós conhecemos no nosso dia a dia Que a gente admira Que a gente fala Olha, eu queria ter esse tipo aí de personalidade Esse tipo de caráter dessa pessoa Essa pessoa é muito boa Ajuda muitas pessoas Amo as pessoas Existem muitas pessoas boas De bom caráter E que não são crentes Por quê? Porque elas adquiriram esse caráter Quando eram pequenas Copiaram de pessoas boas Se tornaram pessoas boas Não é o caráter Que salva alguém Não tem nada a ver com salvação Alguém pode ser o péssimo caráter E ser salvo Alguém pode ser o mau caráter E ser salvo Porque a salvação não é pelas obras Não é pelo que você faz Pelo que você diz É pela sua fé Então tome cuidado com isso Às vezes você Começa a justificar as pessoas Devido ao seu caráter Então tomamos cuidado com isso Veja bem Que o caráter que nós estamos estudando Então Agora o caráter de uma pessoa Que vivia na idolatria No seu país E agora Essa pessoa começa a ter um relacionamento Com outra pessoa Que veio de outro país E uma pessoa que conhece Deus E começa então Essa pessoa A ser ali uma luz No meio daquela comunidade Que estava ali No meio daquelas pessoas Que estavam ali No meio daquela família Que estava ali Então essa pessoa Tinha a luz de Deus Ou seja Ela dava um testemunho De uma pessoa Que amava a Deus E esse testemunho Acabou Conquistando Uma pessoa Que era de fora Da comunidade israelita Então esse é o caso Exatamente Que nós vamos falar hoje Tinha uma família Que morava em Belém E Sofre então O juízo de Deus Porque Ali estava a situação De pecado Era a época Dos juízes Então Sempre eles estavam Na idolatria E aí Veio o juízo de Deus Veio uma grande fome Até ali Então a padaria Que é Belém Significa padaria Ou Lugar de pão Bethlehem No hebraico Na padaria Faltava pão E aí o que acontece Tinha ali uma família De Elimelec Ele tinha uma esposa Com o nome Noemi E tinha dois filhos Malon E Aquilon Eles eram Israelitas Mas Nós vamos ver aqui Daquela família Apenas Noemi Era uma pessoa Realmente temente A Deus Nem Elimelec Temia a Deus E nem seus filhos Então Noemi Acaba sofrendo A maldição Por causa Da sua família Ela era submissa Ao seu marido O seu marido Decide Sair De Belém Sair da própria Padaria Para procurar Pão No meio Dos ímpios No meio De pessoas Idólatas Fora De sua nação Fora Da vontade De Deus Então ele Como chefe De família Ele teria Que ter Fé em Deus E esperar Como todo Outro povo Esperou Não mudou Todo mundo Daquela região Veja bem E eles foram O que? Aguardar Esperar O que acontecia Naquela época O povo Pecava E Vinha Maldição Porque eles Estavam em aliança Com Deus Quebraram a aliança Estavam sujeitos A maldição Aí Se tornavam Escravos Dos outros Povos Em redor Faltava Chuva Consequentemente Faltava Alimento Então eles Se empobreciam Adoeciam E aí Começavam A clamar A Deus Quando clamavam A Deus Deus é misericordioso Deus ouvia O clamor E mandavam O juiz Para poder Libertá-los Dos seus inimigos Mandavam A chuva Mandavam A bênção De novo Aí eles Progrediam Enquanto Aquele juiz Estava vivo Eles se mantinham Fieis a Deus Estava tudo bem Aquele juiz Morria Pronto Eles caíam Na idolatria De novo A mesma Idolatria Dos povos Que viviam Ali a sua volta Os canalitas E aí Acontecia Tudo de novo Então foi Num período Desse De maldição De pecado Que houve Essa grande Fome Ali Em Belém Então se nós Estudarmos O contexto Você vai ver Que quando Moisés Morre Josué Entra no seu lugar Josué Governa Por volta De 25 anos Enquanto Josué Estava vivo Estava tudo bem Mas depois Que Josué Morreu Aí foi O povo Começando a se misturar Com os povos Daquela região Povos que eles Deveriam ter destruído Deus diz Destrói Mata tudo Destrói tudo Mas nós sabemos Que eles nunca Fizeram o que Deus Mandou Integralmente Destruiu Alguns Outros não Fizeram amizade Até com povos Idólatras Fizeram até aliança Então não obedeceram Integralmente E Deus disse Esse povo Vai ser laço E eles começaram Então a cair em pecado Na idolatria Começaram A adotar os mesmos Deuses Nesses povos Os mesmos costumes A mesma alimentação E começaram Então a se misturar Casar seus filhos Com as filhas deles São que se misturaram Resultado Pecado Idolatria Maldição Porque eles estavam Quebrando a aliança Que eles fizeram Com Deus Josué havia Chamado o povo E tinha Renovado a aliança A aliança Que havia Deus feito Com Abraão Com Isaac Com Jacó Depois a aliança Feita no Sinai E a lei A lei foi dada Como norma Da aliança Em Deuteronômio 28 Você vai ver Se quebrar a lei Se quebrar As normas Da aliança Você recebe Maldição Se você obedece A aliança Você recebe Benção Estava bem claro Lá Deuteronômio Estão aí As maldições E as bençãos Começa com as bençãos Depois tem as maldições Então Ouvimos o que acontecia Estavam com Deus Benção Caiu na idolatria Maldição E foi assim Foi mais ou menos Nós podemos Analisar Direitinho Pode ser que seja Entre 300 E 400 400 anos Talvez até um pouquinho mais Ninguém sabe direitinho Essa cronologia Quantos anos Passaram Esse período De juízes Governando Sobre os israelitas Então nós podemos Até adotar 400 anos E Não pode Provar nada Se está certo Está errado A maioria Coloca aí 350 330 370 380 400 Tem gente que coloca Até 430 anos Para ficar lá Igual o período Lá do Egito Então Podemos colocar 400 Não tem problema Se você quer colocar 350 Não tem problema Então esse período De juízes É isso que acontecia O povo pecava E Deus vinha com juízo Com maldição Sobre eles Eles clamavam a Deus Deus enviava o juízo E os livrava E ficavam tudo bem Pecavam de novo Maldição de novo Então um desses períodos De maldição Houve a seca E Elimelec Que morava em Belém Belém significa o que? No hebraico É Bethlehem Beth Sempre é casa Por isso Bethesda Casa de misericórdia Bethfagé Beth é casa Então Fagé O que é figo? Casa de figo Então Beth Lerém O Lerém É pão Então casa de pão Casa de pão O que é? É padaria Quando Jesus diz Eu sou o pão Ele está dizendo o que? Nasci onde? Pão nasce onde? Na padaria Em Belém Deus é detalhista Se Jesus diz Se Jesus diz que é pão Então Pão nasce na padaria Onde Jesus nasceu? Em Belém Padaria Então veja só Quando Melimelec Vê que há uma grande fome Ele não tem fé em Deus Como é que nós sabemos Que Melimelec não tem fé em Deus? É simples Veja o nome dos filhos dele Quem coloca um nome desse No filho? O nome na Bíblia Tem muito significado Então quando ele coloca O nome dos seus filhos Já indica Que a família dele Estava em maldição Estava em pecado Ele não estava mais Tendo fé em Deus Ele não tinha Perspectiva para o futuro Olha bem Se a fé ia acreditar No que vai acontecer Ele acreditava Que ia acontecer Só tragédia na vida dele Ele não confiava em Deus Não tinha fé em Deus Então vamos ver aí Um resuminho dos nomes Aí na nossa lição Nós vamos seguir aí O dicionário Strong É do léxico Vamos ver o original no hebraico Veja aí Belém Olha aí Bethlehem Significa casa de pão Uma cidade em Judá Cidade natal de Davi Depois vamos ver Elimelec Olha aí Elimelec Significa Meu Deus É rei É o marido de Noemi Depois nós vemos aí Noemi Minha delícia Esposa de Elimelec Vem de Malon E Quilion E sogra de Ruth E ofa Veja aí agora Malon Olha aí Significa o que? Doente Filho de Elimelec Com Noemi Primeiro marido de Ruth O segundo filho Então é Quilion Significa o que? Desfalecimento Filho de Elimelec Com Noemi Esse aí é o marido falecido De Orfa E nós vamos ver também na lição A Orfa O nome dela aí Significa gazela Uma mulher Não habita Que é a esposa de Quilion O filho de Noemi E cunhada de Ruth E temos aí O nome de Ruth Significa Amizade Nora de Noemi Esposa de Boaz Depois de Camiúva De Malon Depois então Vai se casar com Boaz Que é avô De Davi Ruth Em Hebraico Também você pode ver Que pode significar Vistosa Beleza Amiga Companheira Segundo o dicionário de nomes Então você viu aí Os nomes dos filhos de Elimelec O nome de Elimelec Tudo bem Mas o nome dos filhos Indica a sua situação Espiritual Quem vai colocar o nome dos filhos Um nasce com o nome Bota o nome doente Um outro coloca o nome Desfalecimento Olha aí É o retrato da falta de fé É o retrato De estar o que? Desviado De Deus Separado Não tinha fé em Deus Não tinha perspectiva nenhuma Ao invés dele se arrepender Dos seus pecados E procurar a ajuda de Deus Acreditar que Deus estava com ele Que Deus ia resolver aquele problema Daquela seca Deus lhe daria o sustento Como está prometido na palavra de Deus Então ele deveria apenas se arrepender Pedir perdão a Deus E Deus providenciaria o seu sustento Veja só Quantos casos aí de Falta de chuva De seca Naquela região Nós vimos Abraão passando por um problema de seca E ele foi procurar ajuda De Deus? Não Foi para o Egito Isaac passou por um problema de sede Também de falta de chuva Seca Havia fome na terra Do mesmo jeito que no tempo de Abraão No tempo de Isaac O que Isaac fez? Correu para o Egito Deus o impediu de ir para o Egito Acabou ele ficando onde estava Ali em geral Causou todo aquele problema Até que ele voltou Para a terra prometida dele Então Correu dois Famosos Abraão E Isaac E agora É que ele também faz a mesma coisa Não sei se Porque ele sabia da história De Abraão E de Isaac Então o que que ele fez? Pulsou a falta de fé A incredulidade O desejo De estar entre os deuses falsos Então ele sai De Belém Que havia sido amaldiçoado Por causa exatamente da idolatria E ele procura outra terra Onde as pessoas eram idólatras Que era Moab E ele Ele procura então Ser sustentado por outro deus Na verdade É isso que ele está fazendo E nós vamos ver que Ali a coisa Fica tremenda Que se ele sai de Belém Para não morrer de fome E sua família não morrer de fome Acaba que quando chegam em Moab O Elimelec morre Seus dois filhos Estão ainda com a sua esposa Que é a Noemi Aí eles se casam Com duas mulheres moabitas Que era proibido pela palavra de Deus E agora o que eles fazem O Maron casa com Ruth E o Quilion casa com a Orpha Mas o que acontece Eles estavam amaldiçoados Eram pessoas que não tinham fé em Deus E morrem também todos dois Agora vai ficar apenas A Noemi Com as suas duas noras E agora tem ali Três viúvas Veja só Três viúvas Que naquele tempo As viúvas não tinham Seguro social Não tinha previdência Nada disso Não tinha seguro saúde Nada disso Era totalmente Agora uma vida De desprezo Da sociedade Uma vida De pobreza De angústia A maioria Caia na prostituição Olha a situação Dessas três mulheres viúvas Então Noemi Era uma pessoa De Deus Ela amava a Deus Confiava em Deus Tinha fé em Deus Ela Com seu testemunho Fez com que Uma das suas noras Acabasse Acreditando também Em Deus Então ela Diz Olha minhas noras Eu vou embora Para minha terra Ouvi falar Que lá Já voltou A chover Já tem Alimento Tem pão Então na padaria Já tem pão Eu vou voltar Para lá E vou procurar Ajuda Agora Eu não tenho Perspectiva nenhuma Eu não posso ter mais Filhos Para casar com vocês Mesmo se pudesse Vocês vão esperar Os filhos crescerem Então Vocês fiquem aqui E arrumem Outros maridos Tenham uma vida Melhor Do que vocês tiveram Com meus filhos Que acabaram morrendo E ela então Vai embora E As suas duas noras Acompanham Diz Não Nós vamos com a senhora E ela diz Mas eu não posso Ter mais filhos Não adianta Vocês Vão se casar Fiquem por aqui Olha só Ela sabia também Que elas não eram Israelitas Não seriam bem recebidas Não eram do povo Israel E eram idólatas Então o que acontece A ofa Beija Noemi E Fica ali na terra De Moab Ela Teve a perspectiva De arranjar um outro marido Idólatra como ela E pronto Continuar sua vida Mas Ruth Ela havia Adquirido Uma fé No Deus De Noemi Ela viu Que Noemi Era uma pessoa Diferente Tinha um bom caráter E uma pessoa Que tinha fé No seu Deus E ela disse Não Eu vou com a senhora Noemi disse Não Fia Não vai Não Não tem jeito Você não pode Você não vai conseguir Arranjar um marido E aqui você consegue Fica aqui na sua terra A mesma E ela não insistiu com ela Não A partir de hoje Olha A minha vida É do lado da senhora Eu estou disposto Até a morrer Junto com a senhora Onde a senhora Foi Eu vou O seu Deus É o meu Deus A partir de agora O seu povo É o meu povo A partir de agora Então ela tomou Uma decisão Ela tinha fé Agora Nesse Deus Que Noemi Falava dele Sempre para ela Então Noemi parou De insistir com ela E aceitou Bom Se ela Está adotando Meu Deus Meu povo Então Ela pode ir comigo Aceitou A ajuda Da Nora E foram embora Sempre Ali Ruth Cuidando Da sua sogra Noemi Chegaram lá Em Belém Tinha lá As terras Que eram Do seu marido É uma possessão Ninguém tomava Ele meleca e sai Morre Mas as terras Estão lá Agora Noemi Chega Ela não pode Tomar posse Das terras Porque ela Precisa Arranjar Um remidor Alguém que case Com ela Para continuar Então A sua família E ela Ela agora Precisa de alguém Chegar E comprá-la Remi-la Aí o que acontece As terras Estão sendo Ocupadas Por outro Parente Mais próximo Porque é assim Que era O certo Para não Deixar as terras Virarem ali Uma coisa Cheia de animais Ferozes E tudo mais Então se Dava A terra Ao parente Mais próximo E ele Ficava cuidando Plantando Colhendo Então agora Ela chega E aquele Parente Mais próximo Deveria Remi-la Então ele teria Que casar com ela No caso Como ela Trouxe Uma nora Esse parente Deveria Casar Com esta nora E dar o que? Descendência A família Estava sem filhos A mãe E a Ruth Ela tinha que ter Um filho Para continuar A família Do seu esposo Era esta A norma Alguém tinha Que remi-la Comprá-la E agora As terras Voltariam Para Noemi E para Ruth Que era descendente Agora Que era parente E ela tinha Que ter um filho Para continuar Essa família Olha só Então Ruth Chega Junto com a sua sogra Sua sogra Diz Filha Nós não podemos Morrer de fome Faz o seguinte Aqui tem uma lei Que diz Que quando um fazendeiro Planta aí Lá no cantinho Lá no terreno Sempre Umas espigazinhas Sobra Então você vai colher Essas espigas É de graça Então você vai colher E vai trazer Para nós comermos Para nós não morrermos De fome Então ali havia um sorteio Cada pessoa Que chegava Assim Uma viúva Uma pessoa necessitada Chegava Fazia um sorteio Olha Você 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 Vai para a terra Para a fazenda Do fulano e tal Você 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 Vai para a fazenda Do fulano e tal Para não ir todo mundo Para uma fazenda Só E aí Coube A Ruth Olha só Já nesse sorteio Deus já providenciou O meio De dar um futuro Para a Ruth Olha só Deus se agradou Da fé dela E ali havia um homem Fazendeiro rico Bem quisto Com autoridade No lugar E ele então Estava ali na Na época da coleta Aí Ele permite então Que as pessoas Possam pegar no seu terreno As coisas As pessoas fobres As viúvas Os ófãos Então No sorteio Que houve Deus já providencia Que Ruth Vai para a terra De Boaz Para colher espigas E ela vai Então ela está pegando Espigas lá E Boaz Então fica sabendo Ele olha E ele já se agrada É aquele Que a gente chama Amor à primeira vista Já vem a paixão Amor Deus toca no coração dele já E ele olha E vê Aquela moça bonita Estava ali Trabalhando Colher espigas Talvez suja Recém-chegada Queimada de sol Muito queimada de sol Sofreu muito na viagem Cansada Sofrendo muito Pela morte Do seu esposo Também pela morte Do cunhado Sofrendo pela situação Da sua sogra E as pessoas Estão ali conversando com ela E vão sabendo Da notícia Como é que foi De onde vinha Quem era E aí Boaz Se interessa Para ele Pergunta Quem é E aí dizem para ele Não, aqui é Ruth É Moabita E casou com o filho Que é Limeleque Que tinha ido embora E está aí E está aí a Noemi De pessoa Tem um ótimo caráter É uma pessoa De confiança Então Instruções Para Ruth Para que ela fale Com Boaz Que ele é um remidor Ele é parente Ele é primo Do marido De Noemi Então ele poderia resgatar Poderia casar Com Ruth E assim as telas Voltariam Para a propriedade De Noemi E também Ruth Estaria novamente Casada Situação Boa Diante da sociedade Então tudo se resolveria Então ela vai E fala com Boaz Mas ele diz Mas existe um outro remidor Existe um parente Mais próximo Então Ela volta Fala para a sua sogra A sua sogra Diz Olha faz o seguinte Você vai lá Vê onde ele vai dormir E deita Aos pés dele Você fazendo assim Você está dando Uma preferência Para ele Você está demonstrando Que o seu desejo É que ele seja o remidor E ele vai correr Atrás disso Vai resolver isso Então isso que acontece Quando ele acorda Ele vê Que ela está aos seus pés Isso é uma declaração De preferência Para o remissão E ele então Diz para ela Que ele vai resolver isso E ele vai então Ao parente Mais próximo De Noemi Que tinha o direito Sobretudo E ele poderia Remi-la Fala com ele Você quer as terras Da Noemi Não é Você tem direito A elas E ele disse Claro Quero sim E vou ficar com elas E ele disse Pois é Mas A lei diz Que você pode ficar Mas você tem que remir A Noemi Ela trouxe aí A sua Nora E a lei diz Que você agora Tem que dar filhos A essa Nora Para poder continuar A família Aí você tem direito As terras E também E também a Nora Ele diz Não as terras Até que eu queria Mas eu sou casado Tenho filhos Não quero A mulher Não habita Mesmo porque A própria sociedade Não aceitaria Ele já casado E ainda arranjou A mulher que nem O povo israel era Mas aí No livro Não diz nada Sobre isso O povo Já estava meio Corrompido Mesmo Já estava aceitando Todo tipo de união Havia muita gente Já unida Com pessoas Que não eram Israelita Então Ele diz Não a mulher Eu não quero Não vou casar com ela Não vou dar filhos a ela Então Moab diz Bom Já que você não vai Cumprir a lei Então eu Vou Eu aceito Já que você não ir Você concorda? Concordo Então chama a Ruth Está ali Na reunião Diante dos anciãos Ela vai lá Tem que descalçar Os pés dele E dá um tapa Na cara dele Dizendo Você não me reviu Não cumpriu a lei E ele faz isso Com aquele homem Era norma Era assim que tinha que fazer E aí então Passa o direito De remissão Para o parente Mais próximo Que agora É Boaz E Boaz então Se casa com Ruth E dessa família aí É que vai nascer O rei Davi Olha só Se você pegar A genealogia de Jesus Mateus por exemplo Você vai ver Que está lá O nome de Ruth Olha só Uma Moabita Que ninguém dava nada Por ela Viúva De repente Pela graça de Deus Pela misericórdia de Deus Se torna uma pessoa Importantíssima Em Israel E é dela Que vai nascer A família aí Que vai trazer A existência Do rei Davi E posteriormente Descendente Que é Jesus Cristo Então ali Belém Que é Tribo de Judá Então o textual Está aí em Ruth 1.16 Que diz Porque aonde quer Que tu fores Irei eu E onde quer Que pousares A noite Ali pousarei eu O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Então essa é a declaração De Ruth Para sua sogra Então agora Está assumindo A nova realidade É um Nascer de novo É uma vida nova Então agora É um Deus Único Verdadeiro Agora É um povo Que esse Deus Tem na terra E agora É uma pessoa Que ela ama Que vai dar todo apoio Vai cuidar E está fazendo Um compromisso De cuidar Até a morte Então é um tipo De aliança familiar Que ela está fazendo Ela está se comprometendo A cuidar da sua sogra Até que ela morre A verdade prática Diz o seguinte Deus usou Ruth Quebrando todos Os paradigmas raciais Para tomá-la parte Da linhagem Do Messias Então humanamente falando Seria impossível Uma Moabita Se tornar Aí Uma ascendente De Jesus Está aí Na genealogia De Jesus Seria impossível Primeiro porque Os Moabitas Eram descendentes De um incesto Era lá Descendentes De Ló Que teve filho Com as suas próprias filhas E uma das filhas Então gerou Moabe O filho Moabe Que era o patriarca Então daquela região Os Moabitas Descendiam Então Desse filho Que foi gerado A partir De o que? A filha embebedou O pai Ló E teve filho Com ele Então nasceu Moabe Essa nação Eles não quiseram Deixar o povo Israel passar Você vai ver No mapa Pela direita Do mapa Eles não deixaram Então você vê Que quando Israel Foi passar por ali Subir Para entrar pela terra De Canaã Para chegar lá No rio Joadão Lá em cima E atravessar Perto de Jericó Então Eles não permitiram E Deus os amaldiçoou Diz que eles não poderiam Nem entrar No templo Veja só Então humanamente falando Nunca Ruth poderia ser Aí nem Nem de longe Um parente Nem de Jesus De Davi Mas para Deus Não há nada impossível E a misericórdia De Deus A graça de Deus É maior do que Qualquer outra coisa Então Deus Amou aquela mulher Porque ela amou A Deus Ela sentiu O desejo De pertencer Ao povo de Deus De ser Uma adoradora Do verdadeiro Deus E Deus se agradou Da fé Daquela mulher Se agradou Da atitude dela Para com a sua sogra E nós vamos ver Que o mesmo aconteceu Com Boaz Se agradou Da sua atitude Que ela teve Para com a sua sogra Isso atraiu Boaz Para ela Assim também A fé Atrai A presença A presença de Deus A misericórdia De Deus A graça De Deus Então nós vamos ver A leitura Do que em clássico Está em Vult Capítulo 1 Versículos 11 E depois do versículo 14 Até o versículo 18 Vamos ver Porém Porém Noemi Noemi disse Tornai Minhas filhas Por que irias comigo Tenho eu ainda No meu ventre Mais filhos Para que vos fossem Por maridos Então levantaram A sua voz E tornaram A chorar E Orpha Beijou a sua sogra Porém Ruth Se apegou A ela Pelo que disse Eis que voltou Tua cunhada Ao seu povo E aos seus deuses Volta tu também Após a tua cunhada Disse porém Ruth Não me instes Para que te deixe E me afaste de ti Porque aonde quer Que tu fores Irei eu E onde quer Que pousares A noite Ali pousarei eu O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Onde quer Que morreres Morrerei eu E ali serei Seputada Me faça assim O Senhor E outro tanto Se outra coisa Que não seja a morte Me separar de ti Vendo ela Pois Que de tudo Estava resolvida Para ir com ela Deixou de ele Falar disso Então nós vimos aí Uma atitude De confiança Ruth É uma mulher Agora que Noemi Poderia confiar Inteiramente Ela tomou A decisão Enquanto eu estiver Viva Eu vou cuidar Da senhora Eu vou estar Com a senhora Eu agora Quero o seu Deus Como meu Deus Eu quero o seu povo Como meu povo Então agora É uma atitude De alguém Que tem fé É uma atitude De alguém Que você pode Confiar Então nessa lição Nós vamos ver As seguintes partes E tópicos Olha só Primeira parte Ruth Um resumo De sua origem Tópico 1 Uma estrangeira Tópico 2 Como Ruth Vinculou-se A uma família israelita Tópico 3 Em direção A terra de Judá Na parte 2 Nós vamos ver O cuidado de Noemi E o caráter de Ruth Tópico 1 Um amor sincero E profundo Tópico 2 O caráter amoroso De Ruth Na parte 3 Nós vamos ver Como Ruth Entrou na genealogia De Jesus Tópico 1 Ruth chega a Belém Tópico 2 Ruth atrai A atenção de Boaz Tópico 3 Ruth casa com Boaz Vamos ver a introdução Que diz Nesta lição Estudaremos o caráter De uma jovem Estrangeira Que se tornou Uma das mulheres Mais admiráveis Da Bíblia Trata-se de Ruth Uma moça moabita Que se casou Com um jovem hebreu Contrariando os costumes E os preceitos legais De seu povo A narrativa do livro Que tem o seu nome Mostra que Deus É soberano Mano impotente E ao mesmo tempo Misericordioso E amoroso O livro de Ruth É considerado Uma das mais belas peças De literatura universal Então vamos estudar O caráter de Ruth Uma pessoa De confiança Uma pessoa Que teve fé em Deus E resolveu Mudar totalmente De vida Deixando Seu país Deixando Os deuses Deixando Seus parentes Tudo Por amor A Deus E por amor A uma pessoa Necessitada Que é a sua sogra E nós vamos ver Os detalhes Durante a lição Vejam que a Bíblia Quase Não dá Nenhum espaço Para as mulheres Mas Ruth Olha só Como uma mulher E ainda como uma mulher Fora do povo De Deus Uma moabita Se torna De repente Uma pessoa Importantíssima Na Bíblia E aceita Por incrível que pareça Até Pelo judeus Olha só Isso tudo Vem da graça De Deus Da misericórdia De Deus E assim então Esta mulher Se torna Uma mulher Muito importante Na história De Israel E Uma mulher De caráter Que nós devemos Imitar Nesta parte Na parte 1 Então nós temos Ruth Um resumo De Sôre Tópico 1 Uma estrangeira Tópico 2 Como Ruth Vem colou-se A uma família Israelita Tópico 3 Em direção A terra de Judá Tópico 1 Então Uma estrangeira O nome Ruth Significa amizade Ela era moabita Um fato histórico Tornou os moabitas Adversários de Israel Eles não permitiram Ao povo de Deus Passar pelo seu território Quando Deus Acabasse em direção A Canaã E precisava Passar pelo território De Moab Sobre a liderança De Moisés Números 20 e 19 Eles foram hostis Por isso Deus Determinou Que nem moabitas Nem amonitas Poderiam fazer parte Da congregação Do Senhor Ou do povo de Israel Nem ainda A sua décima geração Deuteronômio 23 De 3 a 6 E Neemias 13 e 2 Esta é a origem ética De Ruth Se houvessem sido observados Os preceitos da lei Ela jamais poderia fazer parte Da linhagem do povo de Israel Então veja bem Que Ruth Era uma moabita E sendo de Moab Tanto Moab Como Amon Eles estavam Amaldiçoados Por Deus E Deus disse Que até a décima geração Eles não poderiam Fazer parte Do povo de Deus E nem Participar Das coisas Religiosas De Israel Então não eram aceitos Foram amaldiçoados Porque não deixaram Israel passar No tempo de Moisés Que era preciso Passar por dentro Dos seus territórios Para chegar Até a beira Do Jordão E atravessar o Jordão E entrar na Terra Prometida Então veja só Humanamente Não tinha jeito Agora Se ela não fazia Parte da décima Primeira geração Fazia parte Das gerações anteriores Então ela não poderia Nunca Fazer parte Da genealogia de Jesus E foi então Um ato de graça De amor De misericórdia De Deus Quantos anos Foi o tempo dos juízes Ninguém Ninguém Sabe direito Uns dias De três De três De cinco De quatro De quatro De sete De quatro De quatro De sete De treinta Cada um Diz o tanto de anos O certo é que ela era Então Moabita Não pertencia Ao povo de Israel Não merecia Não podia De maneira nenhuma Ser uma esposa De alguém De Israel Era proibido Se juntar A lei dizia isso Não podia Alguém De Israel Se casar Com alguém Que não era Israel Então seria impossível Tópico dois Como Ruth Vinculou-se A uma família Israelita Uma família Judaica Teve que sair De Belém Para escapar Da seca Que assolava a região Eram eles Elimeleque Noemi Ou Naomi Que significa Gradável Sua esposa E os dois filhos Malon E Quilion Emigraram Para a terra De Moab Onde havia Alimento Contrariando Os costumes Da família Os dois filhos Casaram Com jovens Moabitas Malon Casou-se Com Ruth E Quilion Casou-se Com Alfa Não se sabe Quanto tempo Viveu Com suas esposas Os três homens Faleceram Deixando três mulheres Sem amparo Veja aí Ruth Um de 1 a 5 Uma seca E três óbitos Mudaram a história Dessas pessoas Então vemos A minha família Que era a família De Judá E morava Na cidade De Belém Belém Chamado Belém É frata Então Essa família Tinha como Seu chefe de família Elimelec Ele era casado Com Noemi E Tinha dois filhos O Malon E o Quilion Então eles tem aí Um período De seca E o chefe Da família Que é Elimelec Sem fé em Deus Sem se converter Sem se arrepender Dos seus pecados Ele sai Ele sai da sua terra Não sabemos Não sabemos aí Quanto tempo Passaram casados A cronologia aí No livro De Juízes É muito difícil Então não fala Quanto tempo Passaram casados Só sabemos Porque Não tiveram filhos E morreram Os dois Tanto o Malon Com o Quilion O Malon Era marido De Ruth E o Quilion Marido de Ofa Todos os dois morreram Então agora Tinha três iúvas A Noemi A Ruth E a Ofa Três iúvas E nenhum homem Nenhum filho Tópico 3 Em direção A terra de Judá Dez anos depois Deus concedeu A benção Da fartura De pão Em Israel Ruth 1 6 E a viúva De Arimeleque Convidou suas duas Noras também Viúvas Para ir a Belém Onde havia pão Ruth 1 7 Belém O nome Belém Em hebraico É Bethlehem Significa casa Do pão Ela apenas disse Olha Vocês fiquem aqui Procurem se casar Com outros E eu estou indo embora Para minha terra Que eu ouvi falar Que lá Já tem pão E elas acompanhavam E ela disse Não voltem Voltem Porque Eu não tenho Como dar filhos A irmãs E também Se vocês não podem Esperar os filhos Crescerem E lá A terra É do meu povo Do meu Deus Então voltem E nós vamos ver Que a Ofa Beija sua sogra E fica E a Ruth Se apega Sua sogra E deseja cuidar dela Ama Sua sogra E resolve adotar O povo da sua sogra Como seu povo O Deus da sua sogra Como seu Deus Na parte 2 Nós temos aí O cuidado de Noemi E o caráter de Ruth Tópico 1 Um amor sincero E profundo Tópico 2 Um caráter amoroso De Ruth Tópico 1 então Um amor sincero E profundo Noemi sugeriu Que as duas noras Voltassem As suas origens Mostrou-lhes O quanto seria difícil Estar com ela E insistiu Para que voltasse As suas famílias Então levantaram Sua voz E tornaram a chorar E Ofa Beijou a sua sogra Porém Ruth Se apegou a ela O de 1,14 Então veja Que foi uma despedida Ali chorosa Uma despedida difícil Veja a situação De Noemi Diante das suas noras Que decepção Que coisa triste Seu esposo Havia falecido Deixando dois filhos Que tiveram Que trabalhar duro Para se sustentar Sustentar sua mãe Aí esses filhos Se casam E agora Eles trabalharam duro Para sustentar suas esposas Sua mãe também Uma vida muito difícil Muito dura Não tiveram filhos Que era a coisa mais importante Que existia naquela época Para uma família Ter filhos Morrem também Esses dois E agora A sogra Olha para as suas noras Com a tristeza profunda Uma angústia Não foi capaz De ajudá-las E está vendo A situação Ela ainda não viu Em nenhuma das duas O desejo De seguir a Deus Ainda não viu Em nenhuma das duas O desejo De deixar seus deuses Ela não havia percebido Nada ainda Então elas choram muito Sofrem muito Doemi vê O resultado Da sua vida Da sua saída Da sua terra Resultado triste Lamentável Ela está sofrendo muito E agora Ainda vai ter Que deixar as duas Embora Porque Não ia dar certo Elas tinham outros deuses E o principal motivo Era esse Elas tinham seus deuses Ela não poderia Levar essas duas Com ela Então ela faz A proposta Para elas Olha Fique aqui Vocês arrumam Outros maridos E vão seguir A vida de vocês E eu vou voltar Para a minha terra Claro Já tem pão Não vou morrer de fome Não se preocupe Então Ela chora Mais uma vez Ali Então Aí a orfa Beija a sua sogra E fica ali Naquela terra Decide ficar ali Vai embora Mas César vai voltar Para cada um dos pais E procurar o outro marido E voltar A sua Idolatria Então Agora A Ruth Age de uma maneira Surpreendente Ela abraça A sua sogra E diz Eu não vou deixar A senhora De jeito nenhum Eu agora Tomo a decisão Eu vou Cuidar da senhora Para onde a senhora Dormir Eu vou dormir Enquanto eu estiver Viva Eu vou cuidar Da senhora E o seu povo Agora é meu povo O seu Deus É meu Deus Eu tomo a decisão Agora Eu vou com a senhora Para onde a senhora Foi Eu vou também E eu vou ajudá-lo Então ela demonstra Um amor Muito grande Para sua sogra E ela demonstra Uma fé Em Deus E ela demonstra Que O testemunho De Noemi Valeu a pena No tópico 2 Então O caráter Amoroso De Ruth Ofa Viúva De Quilion Beijou A sua sogra Despediu-se E foi embora Para sua família E aos seus deuses Como está em Ruth 1.15 Mas Ruth Demonstrou outra atitude Preferiu acompanhar Sua amada sogra Vamos ver Na letra Um caráter amoroso E confiante Disse porém Ruth Não me instes Para que te deixe Me afaste de ti Porque onde quer Que tu fores Irei eu E onde quer Que pousares A noite Ali pousarei eu Ruth 1.16 Como verdadeira Serva de Deus Ruth Demonstrou ter um caráter Agradecido e generoso Ela tomou a decisão Consciente De estar ao lado De Noemi Em qualquer lugar Em qualquer circunstância Ela amava de verdade Então olha só Caráter Que demonstrou Ter Ruth Como foi bom Essa amizade Com a sua sogra Ela mudou Completamente De atitude De vida Assim é o crente Quando aceita Jesus É uma nova criatura As coisas velhas Passaram Tudo se faz novo Então muda tudo O caráter Ele é moldado Pela fé Você tem fé Em Deus Essa fé Vai mudar O seu caráter Vai mudar Sua vida É o nascer De novo Assim como A criancinha Desde recém-nascida Até três anos Forma um caráter Pelo meio Que ela vive Assim O que tem fé Em Deus O que se converte A Deus Ele é uma criança E agora O caráter Vai ser moldado Nessa criança Então ele vai Desenvolver Um caráter Cristão E é o que aconteceu Então aqui Com a Ruth A sua sogra Não havia ainda Percebido isso Sua sogra Dispela Voltar Mas Ruth Havia se convertido Ao Deus Verdadeiro E ela demonstra Isso Então ela agora Tem um caráter Que não é o caráter De uma moabita Mas agora É o caráter De uma israelita Então ela agora Demonstra Aqui Primeira coisa Um amor Um caráter Amoroso E confiante Então ela amou Realmente a sua sogra Ela queria o bem Da sua sogra Estava disposta A dar sua vida Pela sua sogra E ela se tornou Agora Uma pessoa De confiança Para a sua sogra Veja bem A sogra Só tinha Deus para confiar Não tinha nenhuma Pessoa para confiar Não tinha um marido Não tinha uns filhos Mas Não tinha outra Nora também Foi embora Só tinha uma pessoa Para ela confiar Agora E ela ia confiar Numa pessoa Que ela Tinha conhecido Como Uma o que? Uma amiga Idólatra E essa pessoa Se converteu E ela agora Viu que tinha Agora uma pessoa De Deus Que ela podia confiar Que ia cuidar dela Então na letra B Nós temos Um caráter Fortalecido Na fé em Deus Com toda a certeza Ruth se converteu Ao Senhor Em sua declaração De amor a Noemi Ela disse com toda a convicção O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Como está em Ruth 1.16b Essa decisão Mostra sua fé em Deus Como está em Hebreus 11.1 Ruth não imaginava O que poderia Acontecer Mas ficou ao lado De Noemi Como vendo o invisível Sob a mão de Deus Então nós vemos aí Pelas palavras De Ruth E pela ação De Ruth Que ela estava Convertida Realmente Ela se converteu Com toda a certeza Não só Não só Pelas palavras Mas também Pela atitude Pela ação Veja só A fé é isso A fé A pessoa demonstra a fé Acreditando Num futuro Que não está vendo Que era o que aconteceu Com Ruth E a fé É demonstrada Por atitudes Então você vai fazer Alguma coisa Com essa fé Por isso que Tiago Diz que A fé sem obras É morta Então você tem fé em Deus Então a sua atitude A sua vida Vai fazer Alguma coisa Demonstrando Essa fé Não pode ter Uma fé inativa A fé é demonstrativa A fé é produtiva Então ela demonstrou Essa fé Indo com a sua sogra E cuidando da sua sogra Na letra C Nós vemos aí Um caráter decidido E firme Ruth afirmou Diante da sua sogra Amiga e irmã de fé Sua decisão consciente Onde quer que morreres Morrerei eu E ali serei sepultada Me faça assim o Senhor E outro tanto Se outra coisa Que não seja a morte Me separar de Ti Vendo ela pois Que de todos Estava resolvida Para ir com ela Deixou de lhe falar Nisso Ruth 1, 17, 18 Uma lição de grande valor Para os dias atuais Quando muitos Que se dizem cristãos Resistem de seguir a Cristo Por causa dos desafios Das lutas e provações Então Ruth tinha um caráter Decidido Firme Ela não era aquela pessoa Que ficava Para lá e para cá Um dia com fé Outro dia sem fé Um dia otimista Outro dia pessimista Não Nós vemos na vida De Ruth Que ela era Uma pessoa persistente Na sua fé Ela afirma Na sua fé Ela acreditava Que Deus Ia cuidar Delas E ela está disposta Até a morrer Com a sua sogra E ir para qualquer lugar Com a sua sogra E cuidar Da sua sogra Realmente Ela acreditava Que Deus O Deus da sua sogra Ia cuidar Delas Então nós temos Que também Qual que há Esse tipo de fé Esse tipo De caráter Temos que ter fé Em Deus Nós estamos vivendo Tempos difíceis Em nosso país Muito difíceis Muita gente desempregada Eu mesmo estou desempregado Há mais de um ano E durante esse Mais de um ano As agendas também Para nós darmos palestras Pregarmos Começaram a minguar Tanto é que Não tenho Nada Esse mês E nem Mês que vem Marcado Mês de julho Só tem uma Coisa marcada Então a situação Está difícil Realmente Eu estou vivendo De ajuda De irmãos Algumas pessoas Dos grupos Que nós estamos Em parte Algumas pessoas Estão nos enviando Ajuda Deus toca no coração De alguém lá E ele me ajuda Mas é um momento Difícil Dificílimo Tem muita gente Passando necessidade mesmo É um aperto Geral E nesse momento Nós precisamos Dessa fé De acreditarmos Que é um período Difícil Que Deus Muitas vezes Usa esse período Difícil Como provação Para nós Para nós Melhorarmos E nós vamos Melhorar Melhorar o nosso caráter Nós vamos Melhorar Nós vamos Orar mais Vamos rejuar mais Vamos estudar mais A palavra de Deus Vamos evangelizar mais Então é isso Então é um período Para você Deixar a sua fé Não é a sua situação Financeira Que pode Destruir a sua fé Nada pode destruir A nossa fé Nós temos que estar Cada dia Melhorando A nossa vida espiritual Então quando vem A situação difícil Nós temos que aproveitar Essa situação difícil É para nos achegarmos Mais a Deus Confiarmos mais a Deus Crescermos Espiritualmente Aproveite esse tempo Para se aproximar Mais de Deus Para buscar a presença De Deus Conhecer mais a Deus E é interessante Que é inversamente Proporcional Parece que Quanto menos Material Mais espiritual Porque você começa A buscar mais a Deus E A graça O poder de Deus Vai aumentando Na nossa vida Então Quanto mais A gente vê Paulo diz Olha Quanto mais fraco Mais forte Olha Quanto mais fraco Corpo Situação financeira Mais forte Vai ficando Espiritualmente Paulo quando chega No final da sua vida Ele está Pobre E numa cadeia Mas ele diz Não vivo mais eu Mas Cristo Vive em mim Por que? Ele foi dando Mais espaço Ele foi se aproximando Mais de Deus Então ele sente Que agora Ele não tem mais Os desejos humanos Nada o domina Mais Ele agora Deixou-se dominar Pelo Espírito Santo Ele agora Percebe Que Cristo É quem governa Totalmente A sua vida Sua personalidade O seu caráter Tudo mais Parte 3 Como o Ruth Entrou na genealogia De Jesus Tópico 1 O Ruth Chega a Belém Tópico 2 O Ruth Atrai a tensão de Boaz Tópico 3 Ruth casa com Boaz Tópico 1 Então Ruth chega a Belém Ao chegar a Belém Ruth viu a admiração Do povo Pela condição Que sua sogra Retornou a sua terra Diz o texto E sucedeu que Entrando elas em Belém Toda a cidade Se comoveu Por causa delas E diziam Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia Não me chameis Noemi Chamai-me Mara Porque grande amargura Me tem dado Todo poderoso Cheia a partir Porém vazia O Senhor me fez tornar Por que? Pois me chamareis Noemi Pois o Senhor testifica contra mim E o Todo-Poderoso Me tem afligido tanto Ruth 1 19 21 Noemi quer dizer Agradável Enquanto Mara Significa amargurada Este era o sentimento Que enchia o coração De Noemi Elas chegaram a Belém No princípio Da cega das selvadas Ruth 1 22 Então imagine Chegando a Belém Ali duas mulheres Viúvas Castigadas Pelo sol Famintas Quem sabe As roupas Sujas Maltrapilhas Imagine a situação Tristes Cabisbaixos Noemi se sentia Abandonada Por Deus Amaldiçoada Estava acabada Derrotada Imagine Você passar muitos anos Longe da sua família E aí quando você voltar Você volta Dez vezes pior Que quando saiu Imagine A vergonha Diante aí De seus familiares Quando você saiu O que você pensou? Eu vou Trabalhar Vou ganhar dinheiro Vou ficar rico Vou voltar Vou ter aí Uma condição financeira Excelente Roupas Lindas Carro Novo Bonito Casa Muito boa Situação Muito boa Quando eu voltar Aqui Eu vou poder ajudar Meus parentes Eles vão me admirar Pela minha inteligência Sabedoria Por eu ter conquistado Fama Dinheiro Imagine Elas chegam E Noemi Agora Está super Envergonhada Ela saiu E voltou Pior do que Estava Antes Imagina A humilhação A tristeza A angústia Quando chamam ela De Noemi Ela diz Não Não me chamem De Noemi Mais Noemi Significa agradável O que eu tenho De agradável? Nada Não tenho nada Para agradar ninguém Só tristeza Pobreza Angústia Então me chamem De Mara Que é Amarcosa Amargurada Triste Me chamem De uma pessoa Que foi Amalçoada De uma pessoa Que se sente Mal Péssima Derrapada Veja só Esta era A posição Dela Uma posição Que ela Se via Dela Mas Nós vamos ver Que imediatamente Após chegar Isso vai mudar Deus está No controle Deus está Vendo a situação Daquelas Riúvas E Deus É o Deus Que cuida Das riúvas Ele está Atento Às riúvas No toco 2 Ruth Atrai A atenção De Boaz Ruth Era uma mulher Trabalhadora Não comia O pão Da preguiça Provérbios 31 e 27 Ao chegar A Belém Não esperou Que Noemi Sugerisse Algum trabalho Para sua manutenção Ela tomou A iniciativa De procurar Um serviço Ruth 2 2 Por direção De Deus Ruth Foi rebuscar Espigas No campo De Boaz Que era Da geração De Elimelec Ruth 2 3 Ao vê-la Boaz Perguntou Ao chefe Dos cegadores Quem era ela Ruth 2 5 O homem Respondeu Que era Ruth A moça Moabita Que voltou Com Noemi Ruth 2 6 Encantado Com a beleza Da moça E admirado Por sua história Boaz Falou benignamente Seu gesto amoroso Para com Noemi Ruth 2 De 8 a 13 Foi amor A primeira vista Sobre isso aí Veja a pergunta De Ruth Para Boaz Por que achei graça Em teus olhos Para que faças Caso de mim Sendo eu Uma estrangeira Olha a resposta De Boaz Para Ruth Bem se me contou Quanto fizeste A tua sogra Depois da morte De teu marido E deixaste A teu pai E a tua mãe E a terra Onde nasceste E vieste Para um povo Que antes Não conheceste O Senhor Retribua o teu feito E te seja concedido O pleno galardão Da parte do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Te vieste Abrigar Isso aí está em Ruth capítulo 2 Olha aí Por aí nós descobrimos Que Ruth Deixou seu pai E sua mãe Olha só Acompanhou sua sogra Cuidou da sua sogra Amou a sua sogra Amou a sua sogra E Boaz Enxergou isso Quando contaram Ele pergunta Para o seu empregado Quem é essa mulher Que está pegando Correia no espírculo Mulher trabalhadora Esforçada Bonita Ele fica curioso E pergunta E o funcionário dele Diz Olha Essa aí é a Ruth Ela veio junto Com a Noemi E ela cuidou De Noemi É uma pessoa De um excelente caráter Digno de confiança Dessa mulher Então elogia Fala o que Ruth fez E quando Boaz fala Para a Ruth Que ela vai poder Colher as espigas Que ela vai poder Beber água Junto com o pessoal Ali Fazer um lanche Junto com o pessoal Vai abençoá-la E ela então Pergunta Mas por que Você está fazendo isso Eu sou um mulher Estrangeiro Nem conhece Então ele diz Olha Porque eu fiquei sabendo O que você fez Pela sua sogra E Deus Vai abençoar você Por causa disso Então olha só Isso atraiu Boaz A atitude De Ruth Para com a sua sogra Uma atitude Amorosa Bondosa Uma atitude De pessoa Que realmente Se converteu A Deus Então as nossas ações Diante da sociedade Valem muito Quando você Está aí Visitando as pessoas Você está ajudando Dando aí uma cesta básica Quando você está Visitando as casas Orando pelas pessoas Nos hospitais Nas cadeias Isso atrai As pessoas Para Deus Importante fazer isso Então o amor É demonstrado Com atitudes Quando você faz Alguma coisa Aí As pessoas São atraídas Por esse amor Então Boaz Se sentiu Atraído Por Ruth Por causa Da ação Que ela teve Para com a sua sogra No tópico Nós temos Ruth Um cinto Então nós Resultado Boaz Boaz A lei Tinha que dar Tinha que dar descendência E viu E viu O amor O amor O amor de Deus O amor de Deus Está além De toda a compreensão humana Também aqui na lição Nós devemos ver Que é uma lição Para as mulheres E para os homens Veja só A pessoa está solteira Quer se casar Então O que é que uma pessoa Está procurando Na outra Para se casar Então ele vai procurar O que? Uma pessoa de confiança Vai se casar Ele quer uma pessoa Em que ele possa Confiar Inteiramente E as atitudes Que essa pessoa tem Esse modo de vida Que a pessoa tem Vai influenciar muito Então você está aí Na sociedade No emprego seu No colégio seu Você está aí Na igreja Aí você é uma pessoa Que gosta de ajudar As outras pessoas Que você ama As outras pessoas Gosta de cuidar As pessoas necessitadas Demonstra amor Pelas pessoas Isso vai atrair Uma pessoa Para olhar Para você Para ver as suas qualidades Para sentir desejo De se casar com você Então é importante isso Então não importa De onde você veio De que povo você veio Se você veio Da idolatria Se você era viciado Em maconha Em crack Em cerveja Cachaça Se você matou Se você roubou Se você era uma prostituta Não importa Importa Que você tomou A decisão De servir a Deus Você se arrependeu Dos seus pecados Você aceitou A Jesus Como Senhor E Salvador Você agora A nova criatura Você agora Está pronto Para servir A Deus É uma novidade De vida As coisas velhas Os pecados Passou Você detesta isso Agora você ama A Deus E quer servir A Deus Você ama As pessoas E você quer servir As pessoas Quer ajudar As pessoas A chegar a Deus Então Demonstra esse amor Através de atitudes Nós vamos orar Agora Se você deseja Aceitar Jesus Como Senhor E Salvador É a sua oportunidade Se você está doente Está enfermo Nós vamos orar Agora Receba a sua cura Em nome de Jesus Depois nós estaremos Trazendo a nossa agenda Onde nós estaremos E você pode marcar Conosco Para nós estarmos Aí com você Marque Nós estaremos Vamos lá Então vamos orar Pai querido Em nome de Jesus Nós te apresentamos Essas vidas Que se chegam a ti Arrependidos De seus pecados Toma agora Senhor Em tuas mãos A regraça Ao que Arco Força Ami As terra Faça Serestá Que a tua graça Agora alcance Senhor Essas pessoas Que elas sejam Perdoadas Por todos Os seus pecados Os seus nomes Escritos No livro da vida Abençoa poderosamente Senhor Pai Aqueles que estão Doentes Enfeitos Cuida agora Senhor Toca neles agora Solta essas vidas Toda doença Toda enfermidade Em nome de Jesus Solta Pai Vem com a sua mão Saradora agora Vem Senhor Trazendo saúde Trazendo paz Alegria Amor Trazendo Senhor Um caráter Renovado Abençoa essas vidas Senhor Que sejam pessoas De confiança Pessoas Confiáveis Pessoas que vão fazer Uma grande obra Para ti Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Agora nós Damos aí Palestras De escola Bíblica Dominical EBD Para professores Diretores De escola Bíblica Dominical Superintendentes Também obreiros Damos palestras Sobre família Damos palestras Sobre evangelismo Damos palestras Sobre missões Já fui missionário Pela graça de Deus Nós abrimos oito igrejas Estão todas construídas Cheias E damos palestras Sobre dons do Espírito Santo Damos palestras Para EBO Escola Bíblica de Obreiros Palestras Para o circo de oração Falamos muito Sobre oração Nós temos uma prática De oração Nessa vida Graças a Deus E Você pode nos convidar Para estarmos aí Falamos para a juventude Então você nos convide Estaremos aí Na sua igreja Vamos colocar para você A nossa agenda Onde nós estaremos Nós não temos Praticamente nada marcado Mês de maio Mês de junho Mês de junho Só uma coisa marcada Então você marque conosco Está meio fim de ano lá Está todo vago ainda Nós só estamos agora Comprometidos Com a agenda cheia Só mesmo Mês nove Mês oito Só metade do mês E mês nove Todo está cheio Mas o restante Nós temos muito espaço Na nossa agenda Então o que nós temos Marcado aí Dia vinte e um do cinco Agora de maio Nós estamos aqui Em Beratês mesmo Na congregação Belém O culto de missões Mês seis Nós não temos Nada marcado ainda Mês sete Dia quinze e dezesseis Do sete Nós estaremos aí Na cidade de Anapou No Pará Assembleia de Deus aí O grande congresso de ABD Dia vinte e seis E vinte e sete Do oito Nós estaremos Em Ibirité Minas Gerais No encontro de varões E também No trabalho de família Dia sete e oito Do nove Nós estaremos Na cidade de Poclane Minas Gerais Uma festa de mocidade Dias nove e dez Do nove Nós estaremos aí Em Patinga Minas Gerais No trabalho de ABD Família Missões Dia dezessete Do nove Estaremos em Sítio Novo No Tocantins Mas essa data aí Pode ser alterada Se você quiser marcar Nós podemos marcar Principalmente se for aí Minas Gerais São Paulo É por aí Que eu estarei Por aí perto Dias vinte e dois E vinte e quatro Do nove Nós estaremos Em Teresina No Piauí Então se você É próximo de Teresina E quer marcar Essa data Dezessete do nove Também Nós podemos estar aí Passar a semana inteira Dia trinta do nove De dois mil e dezessete Estaremos na Nadeu No Pará Lá no Campo Maguari Dia sete e oito Do dez Estaremos em Barca Arena No Pará Conferência de ABD Treze, quatorze e quinze Do dez Estaremos em Fortaleza Ceará Lá no bairro Barra do Ceará Dia vinte e um E vinte e dois Do dez Estaremos aí Em São Luís No Maranhão Encontro de Casais E dia vinte e sete Do dois De dois mil e dezoito Ainda Estaremos em Tumbiara No Goiás Glória a Deus Aleluia